Depois de muito suspense finalmente revelado, Mortal Kombat 11 Ultimate Combat Pack 2. Temos o segundo Combat Pack, eu não vou enrolar, bora pro trainer, mano. Se você é novo, se inscreve aí, bora lá. O Tarkatânio correndo, né, gente, já tinha visto. Tá correndo de quem, véi? Oxi. É, é uma... Eu sabia, mano, sabia, véi. Já tava escrito, já tava escrito, mano. Já tava escrito, já tava escrito. Oxi, mas peraí. Não foi ele que cortou a cabeça do... Ah, moleque, tava na hora, véi. Nossa, olha esse CG, véi. Nossa, eles vão se enfrentar. Quem é que é? Parece Nightwolf, mas não é Nightwolf. Quem é você? Ela pergunta. Eu sou o seu pior pesadelo. Não é que ele veio mesmo, mano? O que? O que? Como assim, véi? Ultimate, mano. Será que é o pack final mesmo? Mano do céu. Eu não sei o que falar, véi. Desculpa, gente. Eu não sei o que falar. Olha as skins, mano. Mano, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, véi. Eu não sei o que falar, mano. Milena, eu não acredito, mano. Milena, ela veio, mano. Não tava na hora, né, cara? Esse trailer, gente, não tem muito o que analisar. Nós vamos, né, pegar as partes principais, ó. Será que a Tanya tá correndo, né? Ele corre da Milena. Nossa, Milena, que nojo, mano. O que você fez, Milena? Cara, o CG tá muito bom. Eu achei, assim, particularmente o CG... O primeiro trailer que teve o Scorpion com a Kitana mais bem feito. Mas o CG tá legal. Porém, o primeiro foi mais bem feito antes do lançamento. Vocês devem lembrar qual que é. E aí, eles começam a se enfrentar, né? Ela ativa a armadilha, beleza. Mas, tipo, quem que colocou essa armadilha, né? Quem que colocou? Ela pergunta, quem é você? Eu sou o seu pior pesadelo. Cara, eu vou confessar. Esse CG do Rambo ficou meio mais ou menos. Mas tudo bem. É porque, assim, o CG tá muito bom, na verdade. O que pega é que aquele CG que a gente viu da Kitana contra o Scorpion... Mano, eu achei que era real a primeira vez. Mas tá aceitável, tá aceitável. Eu acho, não sei. Comenta aí a sua opinião. Mas tá legal, cara. Tá legal. Rambo, velho. Cara, que... Mano, ó. Essa imagem aí já tá, tipo, muito melhor, mano. Tipo... Cara, os detalhes do braço do Rambo. A cicatriz. Olha a cicatriz, velho. Tem no filme essa cicatriz também. Se não me falha a memória. Mortal Kombat... Mortal Kombat 11 Ultimate... Uau! Dia 17. Nossa, mano. Mês que vem. Daqui um mês, basicamente, né? Ultimate Pack. É isso. Mortal Kombat 11 Ultimate. Cara, interessante, mano. Nossa, não tá difícil eu olhando tudo quando cê é algo novo, né, cara? É, Rain, Milena... Não entendi esse Scorpion. Por que que ele tá com essa roupa meio avermelhada? Não entendi. Se vocês entenderam, comenta aí. Né? Ele tá com a roupa meio avermelhada. Estranho, né? Ó, Mortal Kombat 11. Kombat Pack 1 e 2. E Aftermath. É o combo Ultimate. Kombat Pack 2. Milena, Rain e Rambo. Cara, eu esperava um pouquinho mais, tipo... Eu achei que ia ser um modo história. Ou talvez possa surgir futuramente, gente. Eu não sei. Mas eu esperava um pouquinho mais, assim, dessa... Disso daí. Porque, cara, o Rambo já tinha sido, pelo jeito, vazado. A Milena também. O Rain também. Então, já estavam... Não, o Rain não. O Rain, na verdade, foi um... Foi pista. Foram pistas, né? Eu não lembro se teve um vazamento do Rain. E é isso. Eu acho que não tem mais nada pra cá. Deixa eu ver. Não, tem sim. Pera aí. Os visuais. 4D Dynamic Resolution. O que que o pai falou? O que que o pai falou? Que no PS5 ia sair resolução em 4K. E o que que veio aí? Ah, moleque. Eu falei pra vocês que no PS5 ia sair o jogo em 4K. É óbvio. Era óbvio, mano. Era óbvio, cara. Não tinha como não sair. Não tinha como não sair, velho. Vamos ler o que tem mais aqui. Ganhos visuais, né? 4K Dynamic Resolution. Galera, se eu caguei já que eu tô tremendo. Significate Resolution. Ah, redução de loads diminuído e cross-play and cross-gen... Caraca, mano. Cross-gen... Gen? É cross-generation, mano. Ou seja, quem joga no PS4 vai jogar contra o PS5, cara. Com as pessoas... Galera do PS5. Isso é surreal, mano. Mano, isso é surreal, cara. A quarta geração jogando... O PS4 jogando contra um cara do PS5. É sério isso? Merece Palmas, mano. Surreal. Tem mais coisa pra cá. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu tô puxando as coisas do outro lado aqui. Pre-order and get time warrior. Ah, skins de guerreiros. Né? Guerreiros do tempo. Deixa eu ver essas skins. Liu Kang, Scarlet. Ok, mano. E Noob Saibot, ok. Skins bacaninha. Né? Mais skins whatever, né? A realidade é essa. Cara, ó. Vou ser sincero. Isso daqui meio que não me impressionou tanto. A gente já esperava. Agora, isso daqui não foi um chute, mano. Foi minha questão de lógica. Eu falei, vai ter resolução em 4K. Não tem como, cara. O jogo lindo desse... E eu digo mais. Ainda vai sair em 60 FPS. Não vai ser só 4K, não. O poder de fogo da nova geração tá muito grande. Vai sair depois. Isso se não tiver incluso. Eles esqueceram de falar. Resolução em 4K, mano. Muito louco, hein, cara? Muito louco. E claro, né? Cross Play, né? Isso daí a gente já tem. E Cross Generation, né? Que é... Ai, cara. Sem palavras, gente. Isso daqui, confesso, me surpreendeu um pouco, velho. Muito louco, né? Muito louco, cara. Sem palavras. Mano, eu até deixei o grande aqui na tela. Porque, mano, eu tô me tremendo aqui. Mortal Kombat 11 é um jogo que... É um dos meus jogos favoritos da atualidade, né? Apesar de eu não trazer tanto aqui no canal, você sabe o motivo. Mas é um dos meus jogos favoritos. Se não for o meu jogo favorito da atualidade. Curti muito o nome Ultimate, né? E... E o interessante é que esse Ultimate, ele tá com uma fonte diferente. Se eu não me engano, ele tá com a mesma fonte do Mortal Kombat 3 Ultimate, cara. E, cara, muito louco, muito louco, muito louco. Curti a capa, né? Pra curtir a capa pra quem for comprar a mídia física. E eu, com certeza, eu vou querer uma mídia física. Tipo, eu vou comprar ou não sei, mano. Eu vou dar um jeito nessa mídia física, cara. Tá muito louco. Olha o Warner. Manda pra nós aí, mano. Manda uma mídia física pra nós aí. Galera, comenta aí o que você achou do trailer. E, assim, o trailer em si foi um ok pra mim. Eu esperava um pouco mais. Só que essas novidades aqui... Claro, né? Tem personagem novo e tudo mais. Milena. Tô feliz em saber que a Milena veio e tal. Mas eu tô mais feliz ainda com saber que a gente ia poder jogar contra a galera que tá no PS5. Isso é muito bom. Eu não sei se tem algo do tipo... Acho que tem um jogo que se joga, tipo, uma pessoa no PS3 e outra pessoa no PS4. Se você conhece algum jogo, comenta aí. Eu, particularmente, não conheço. E, mano, comenta aí o que você achou. Chega de enrolar. Eu tenho muita coisa pra falar ainda, assim, tipo, que veio na cabeça. Mas eu vou deixando pra organizar isso depois. Foi mais um react e mostrar aqui as novidades pra vocês. Tamo junto. Se você é novo, se inscreve. Ativa o sininho. E, com certeza, mano, a gente vai dar uma brincada assim. Tá sensacional. E o Rambo veio, né, cara? O Rambo com a flecha dele veio. Mas não era dele que o Tarkatan tava correndo. Tava correndo da Melina. É nóis, galera. É nóis, mano. Tô ansioso pra jogar, claro.